Quanto custa anunciar na TV Record? A gente sabe que fazer propaganda é muito caro, mas fazer propaganda na TV aberta, gente, é um valor muito alto. Bom, eu te conto agora quanto custa anunciar 30 segundos em um comercial de break, né, na TV Record. Detalhe, pra todo o Brasil. Esses números são atualizados agora de 2024. No Fala Brasil, um anúncio de 30 segundos não sai por menos de R$ 164.600. Hoje em dia o preço sobe, R$ 151.900. No balanço geral, o preço cai um pouco mais, R$ 30.560. Olha, pra anunciar ali no Cidade Alerta com o Luiz Bate, 30 segundinhos, gente, ali no break, custa a bagatela de R$ 167.700. E no Jornal da Record, que é o principal produto da casa, onde geralmente tem a maior audiência, dividindo ali com o Bate também, um anúncio de 30 segundos sai por R$ 782.850. Pra anunciar na Super Série Reis, aí, ou nas tramas, né, na linha de novelas ali da Record, você precisa desembolsar R$ 662.900. O jornal e a novela ficam ali no horário nobre, né, por isso o preço realmente é mais alto. Na Patrulha das Fronteiras, o valor sai por R$ 333.100. O mesmo valor é para Quilos Mortais. Pra anunciar no Cine Maior, R$ 272.600. O Hora do Faro sai por R$ 384.800. E o Domingo Espetacular, a bagatela de R$ 730.500. Lembrando, gente, isso por 30 segundos ali no break publicitário. Esses dados estão disponibilizados no Media Kit da TV Recorp, disponível também no site da emissora. Olha, mas um detalhe muito importante, tá? Isso aqui é preço cheio, preço de tabela. Geralmente, as agências de publicidade que têm conta, sei lá, da Omo, de qualquer marca, da Coca-Cola, eles possuem um desconto. Por manter a relação comercial, pô, me dá um desconto aqui, que na semana que vem eu anuncio de novo, na outra semana eu anuncio de novo, eu preciso anunciar em outros veículos e tals. Então, a agência de publicidade, na área de mídia ali, ela administra a verba do cliente. Então, geralmente, para agências, esse preço aqui cai um pouco. Vai depender da negociação. Agora, o que a gente pode dizer é que este preço de tabela, ele é cobrado, por exemplo, para o governo. Governo federal, campanha de governo do estado, campanha de TSE, eles pagam esse preço aqui, preço de tabela. Quero saber o seu comentário. O que vocês acharam? Caro anunciar aqui? Lembrando, tá, gente? Atinge muita gente. Então, vamos lá.